Mais um vídeo Que demais Pessoal, o Ministério da Cultura Acaba de anunciar que pra ano que vem Vai disponibilizar 10 bilhões de reais Você não escutou errado não Você não tacou vidinho Sujo não, tá certo Então, já tá avisado né Vai ter pecanha ano que vem Não pro pobre, é claro né Eu tô falando pro pessoal do Projac Acertou, miserável E pessoal, da série Da galera que fez a letra do amor E se deu mal A gente vai ver mais um episódio agora Meu amor Eu adoro essa série A gente vai ver uma senhora Que fez a letra da paz A letra do amor A letra da harmonia E eu não tô falando harmonia do samba É da harmonia entre as pessoas Olha só ela aí ó Muita harmonia né Muito feliz E é uma pessoa pública E acredite se quiser Depois dela ter feito a grande letra do amor Ela teve o seu empreendimento na praia Roubado Quer dizer, roubado não Socializado Eu errei aqui, desculpa Ela teve o seu empreendimento socializado Pela vítima da sociedade Isso logo depois Dela ter feito o vídeo Comemorando Rindo É um direito dela né É claro De qualquer um Mas logo depois Ela fez esse vídeo aqui Que a gente vai ver agora Pedindo para as pessoas Ajudarem ela Recuperar o que foi socializado Você vê né Que ela tá um pouco abatida Entendi o abatimento Mas enfim Olha só o vídeo Eu quero fazer um pedido De solidariedade Para quem é de Recife Por favor Eu fui roubada hoje Roubada não Socializada Por favor Não usa essa palavra Senão você ofende A vítima da sociedade Roubaram todo o material Da minha barraca Lá na praia Todo o material A gente tem o ombrelão Em cor de rosa A gente tem uma cadeira Que tem atrás Escrito Beach Club A gente tem uma Kombi branca Cuja placa é KME 3090 Se qualquer pessoa Que mora em Recife Vê essa Kombi Ou vê um ombrelão Em cor de rosa De 3 metros Ou vê essas cadeiras Com uma logo Escrito Beach Club Da atrás Para por favor Avisar a gente O meu Instagram Tem meu WhatsApp Ele é público Aí fica a pergunta Avisar pra quê? Às vezes a pessoa Que socializou Isso que era seu Estava precisando Tomar uma cervejinha Às vezes é uma questão De urgência A gente tem que ver isso também É A gente tá A gente teve um prejuízo De mais de 100 mil reais Prejuízo? Mas não era agora Que o Brasil Ia começar a crescer? E é surreal A gente vai tentar Recomeçar Obviamente Verdade 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 Né A gente A gente Mas assim Se alguém puder ajudar a gente Se alguém tiver qualquer informação Sobre essa Kombi Sobre o ombrelão No escor de rosa Sobre essas cadeiras Se puder ajudar a gente A gente vai ficar muito feliz É verdade E a vítima da sociedade Deve estar feliz agora também A gente acabou de saber disso E É isso Aí Não contente pessoal Não acabou essa história ainda não Uma pessoa avisou Que acharam né A Kombi dela E todos os pertences dela O que ela fez? Chamou a polícia Não sei porque não chamou o Batman E a polícia falou Que não era pra ir lá pegar Porque poderia ser um golpe Um sequestro Alguma coisa assim E que a própria polícia Iria investigar O que era a situação Realmente se era pra devolver as coisas Um novo golpe Pelo menos agora Esperamos que o pessoal Devalou a polícia né E aí Ela fez um vídeo Praticamente zombando Porque um seguidor perguntou a ela Já que acharam os negócios Se ela não iria lá buscar Há 5 minutos atrás Estava fazendo um vídeo Com a cara de abatida danada E logo depois Faz esse vídeo aqui zombando E pessoal Não esquece Aproveita a oportunidade aí De você começar o ano Bem financeiramente Uma das áreas que vai bombar É a área da perícia É bem remunerada Acima de 5 salários mínimos Não precisa de concurso público Não precisa de faculdade Isso é uma novidade Eu também não sabia E meu amigo Que é perito É autoridade nisso Forma peritos aqui dentro do Brasil No final do vídeo Vai te explicar Como que você pode agarrar Uma vaga dessa Então não perde essa oportunidade Eu tenho certeza absoluta Que você vai gostar E vai te ajudar muito Ei amor Ó Você vê que a pessoa Tá perguntando pra ela Por que que ela não foi pegar as coisas A titia vai desenhar Pra você entender Tá Já começou de abuso né Uma titia muito feliz Com a sua cervejinha na mão Dançando de biquíni na praia E aí Ela comprou uma Kombi Ó A titia é capitalista Dentro dessa Kombi Ó Ombrelones E cadeiras Quando a tia dançava de biquíni O tio Glauco Ele montava Uma mesinha pra vender drinks E Colocava essas cadeirinhas Pra pessoas sentarem Tá vendo A titia gosta de capitalismo mesmo E essas pessoas Se divertiam muito Tomando os drinks feitos Pelo tio Glauco Aí fica a pergunta Será que eles cobravam pelos drinks Ou era de graça Um dia Um homem mau Pegou a Kombi Homem mau não né Vítima da sociedade Da tia Gi E do tio Glauco Pegou não Socializou E Sumiu com ela A tia Gi E o tio Glauco Ficaram muito tristes Então a tia Gi Fez um vídeo Contando no TikTok O que tinha acontecido E de repente Um homem misterioso De face desconhecida Nos manda uma mensagem No Insta Dizendo que havia encontrado A nossa Kombi E diz pra gente Ir até lá O tio Glauco Ficou muito feliz Mandou um WhatsApp Pra tia Gisele Acontece que o irmão Da tia Gisele É polícia O irmão da Gisele Disse Não vá Isso é casa De caboclo O tio Glauco Então mandou um zap zap Para o delegado Dar furtos e roubos Por que que não chamou o Batman? Eu não entendi agora Que disse Deixa comigo Afinal Eu recebo pra isso Tá vendo? Agora a polícia Até começou a ser útil Pra esse pessoal É incrível Como que eles mudam, né? Então agora Está na mão Dos delegados Encontrar a Kombi Enquanto o tio Glauco E aí você vê Como que tem o pessoal Que usa, né? A polícia De acordo com a conveniência Olha só esse cidadão Que quer o fim Da polícia militar O primeiro vídeo Que você vai ver aqui dele É de utilidade pública Olha só É esse o cidadão Que quer o fim Da polícia militar Agora Os argumentos dele Tá bom, Tony Stark A gente tá escutando você Primeiro Que não tem como fazer isso Porque a polícia militar Ela já exerce a função De força auxiliar Reserva do exército Então Daí já não existe isso O primeiro motivo Tem a ver com os próprios PM Já que militar Não tem direito constitucional A greve Então o militar que faz greve Reclamando das condições de trabalho Do mau treinamento Da má remuneração Primeiro Quem vai pra essa área Já sabe de tudo isso Segundo A gente sabe que você Tá realmente preocupado Com a polícia militar Ele é punido Ele comete crime De acordo com o código penal militar O segundo tem a ver É, porque tem regras lá dentro Não é bagunça Sabe? Você não pode fazer o que você quiser Com a impunidade É que o militar é julgado Com base no código penal militar E com as regras Do código de processo penal militar Dois dispositivos criados Durante a ditadura E ele é julgado Em um tribunal militar Então acho que vocês já Devem ter entendido Como é que rola O corporativismo nesse meio O que você quer? Você quer que o militar Seja julgado pelo mesmo juiz Que solta o vagabundo Que ele prende? Isso tudo sem contar Uma pesquisa feita Pelo Fórum Brasileiro De Segurança Pública Em 2014 Que apontou que Mais de 77% Dos policiais militares São a favor da desmilitarização Bom Eu tenho vários amigos policiais E nenhum deles É a favor não A gente pode fazer o seguinte A gente marca Vai em algum batalhão E a gente faz a pergunta Esse teste Essa pesquisa Pessoalmente O que você acha? Então sim De militarizar é a melhor opção Não tem coisas mais importantes Para fazer Como desarmar o vagabundo? Para isso ninguém faz campanha Ninguém fala absolutamente nada E eu tenho certeza Que se fizer isso Vai diminuir a violência A gente viu Esses dias aqui Um repórter da Globo chorando Acredite se quiser Porque o vagabundo Morreu no confronto com a polícia Sendo que o vagabundo Tinha acabado de roubar uma pessoa E o repórter Não se solidarizou Com a pessoa que foi roubada Ele se solidarizou Com o vagabundo Aí você me diz Tá tudo invertido Ou não está? Bom No que eu posso te ajudar Você aí do outro lado É na parte econômica De você entrar Com uma certa tranquilidade Em 2023 Então escuta O que o meu amigo Danilo Que é autoridade Em formar peritos Aqui dentro do Brasil Escuta o que ele tem para falar Que com toda certeza Você vai sair muito melhor E muito mais bem informado Nesse vídeo aqui Pessoal Alunos de jovens Online 100% gratuito Explica aí Danilo O que você vai ensinar Na semana do perito Eu vou ensinar todos os detalhes De como a pessoa vai se tornar perito Ou perito Ou até mesmo investigador profissional Sem precisar prestar concurso público Ter uma faculdade específica Sem burocracia E ainda ganhando bem E ganhando 510 a hora Pelo menos Então pessoal É questão de oportunidade Não perde essa oportunidade De ouro que você está tendo Clica aí No primeiro link da descrição Bom pessoal E se você ainda tem alguma dúvida Em relação a semana do perito Pode me chamar Na minha página no Facebook Eu vou deixar o link aqui na descrição Pode me chamar no privado Que eu te explico tudo Tiro todas as suas dúvidas É só clicar no link Espero que tenha gostado do vídeo Já comenta aí o que você achou E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Sem one ball